E então, neste passo nós vamos solicitar o nosso cartão virtual e também vamos solicitar e enviar o nosso cartão físico da Bybit. Então vamos clicar aqui em login, correto, e aqui nesta página nós vamos acessar a nossa conta. Vamos clicar aqui em email, para que nós possamos acessar com o email. Exato, vamos colocar o nosso email e a nossa palavra passa. De seguida vamos clicar aqui abaixo neste botão, aqui em fazer login. Correto, ele está a abrir aqui esta área de verificação, vamos arrastar este painel até aqui no local certo. Vamos soltar ele. Muito bem. Então está ali a processar. Exato, aqui está, a nossa conta está aberta. A nossa conta está aberta, para que possamos solicitar o nosso cartão vamos clicar aqui no menu finanças e aqui abaixo vamos clicar em card. Card significa cartão. Muito bem. Aqui está, esta é a área certa. Vamos clicar aqui em solicitar agora. Aqui assim, cartão Bybit. Clicamos ali solicitar agora. Então, o caríssimo lembra que quando criamos a nossa conta, nós adicionamos simplesmente o email e não colocamos o número de telemóvel. Então, para que nós possamos passar neste processo aqui, é importante que a gente coloque aqui o número de telefone. Senão, este passo não avança, não passa. Pois é, então vamos ter que adicionar aqui o nosso número de telefone. Aqui onde está escrito Mobile Number, vamos clicar aqui neste botão e vamos adicionar o nosso número de telemóvel. E aqui ele manda um código no nosso email e vamos pegar o código e colar aqui. Vamos digitar aqui o código. Este é o código que caiu no email. Exato. Vamos clicar aqui em confirmar. Corretamente. Aqui ele vai mandar novamente um código. Já será no nosso número de telemóvel que estamos a adicionar aqui. Vamos pegar o código no telemóvel e vamos inseri-lo aqui nestas caixinhas. Exato. Muito bem. Ok, vamos clicar aqui. Corretamente. Está ali. Acabamos de adicionar o nosso número de telemóvel aqui na plataforma. Ele vai atualizar aqui o número. Então logo atualizar vamos conseguir clicar aqui abaixo no botão. Vai estar já ativado. Exato. Está ali. Já atualizou. Então clicamos aqui no botão. Corretamente. Então chegamos aqui nesta fase, meu querido. Esta aqui é uma parte também de segurança. Onde nós vamos ter que colocar aqui em cima. Por exemplo, ele diz aí para a gente podermos colocar o nome do nosso primeiro animal de estimação. Aqui na segunda opção é para que colocamos o nome da nossa avó. E na última opção o nome do nosso melhor amigo. Então vou começar aqui em cima. Vou colocar aqui o nome do meu primeiro animal de estimação. Você deve colocar aí. E não deve esquecer isso. E aqui na segunda opção é o nome da minha avó. Tu deve colocar o nome da sua avó ali. Para que não possas esquecer. Tu podes traduzir isso. Está escrito desta forma assim em inglês. Tu podes traduzir isto aí. Aqui abaixo, que é a última opção. Que é para colocar o nome do seu melhor amigo de infância. Então vou colocar ali. Não esqueça. Ou faça uma foto de tela. Ou quer para não esquecer isto aqui. Vai te pedir isto. Então selecionamos esta caixinha. E clicamos aqui neste botão. Para que possamos avançar. Exatamente. Ele vai mandar aqui um código. No nosso e-mail. Vamos lá pegar o código. E colar aqui. E colar aqui. Muito bem. Ali está. Exatamente. Está a processar. Vamos ver que isto é rapidinho. Com certeza. Está ali meu caríssimo. O nosso cartão virtual. Foi solicitado com sucesso. Vamos agora. Vamos clicar aqui em card dashboard. Para que nós possamos ver lá o nosso cartão. Na plataforma. Vamos no painel de cartão. Ok. Ok. Ali está. Aqui está o nosso cartão. Virtual. Criado com sucesso. Deixe aí. O caríssimo já pode fazer as suas compras. E pagamento pela internet. Utilizando este cartão aqui. Já podes utilizar o cartão normalmente. O cartão virtual. Agora vamos solicitar o cartão físico. Já já meu caríssimo. De forma breve. De forma breve. Os dados já estão ali do cartão virtual. Agora para que nós possamos solicitar. O nosso cartão físico. Siga aqui os passos. Vamos clicar aqui em cima. Vamos clicar aqui em cima. Inscreva-se agora. Clicamos aqui. Aqui assim. Exato. Clica aí meu caro. Ok. Ele está aí a processar. Vai lembrar que já temos o nosso cartão virtual. Você já pode fazer as suas compras. Normalmente meu caríssimo. Com o cartão virtual. Já pode fazer as suas compras. Em qualquer site. Em qualquer plataforma. Facebook. Amazon. AliExpress. E por ali. Então aqui nós vamos inserir os dados. Que vão ser adicionados no cartão. O caríssimo consegue ver. Que tem aqui uma informação de erro. Aqui assim. O nome. Que este é o nome que eles vão escrever. No cartão. Então vamos clicar aqui em edit. Quer dizer que tem. O nome está completo. Eles aqui. Está aparecendo aqui o nome completo. O meu nome. Quer dizer. O seu nome completo vai aparecer aqui. Então vamos ter que reduzir aqui. Vamos colocar simplesmente dois nomes. O primeiro e o último nome por ali. Então depois vamos clicar aqui no botão amarelo. Clicamos ali. Então o caríssimo consegue ver que o erro já desapareceu. Está bem. Exato. E aqui abaixo. O caríssimo pode ver aqui o seu endereço. Analisa bem. Se o endereço está correto. Se não estiver correto. Clica aqui em editar. Este é o endereço onde eles vão enviar o seu cartão. E aqui onde está escrito set pin. É o local onde nós podemos informar. Escrever o nosso pin. Está bem. Vamos clicar aqui em set. Onde nós vamos aqui definir o nosso pin. O número de quatro dígitos. Este é o pin que nós vamos utilizar no ATM. Para levantar dinheiro. Então colocamos aí o pin. Repetimos novamente. Exato. Está inserido o pin. Muito bem. Vejamos que a taxa de entrega do cartão é gratuito. Não paga-se nada. Então vamos agora clicar aqui abaixo. Clicamos aqui. Muito bem. Ele está aqui a mostrar se o endereço está mesmo correto. Se estiver errado cancela. E volta a editar o endereço. Porque se não vão enviar o seu cartão no endereço qualquer. Então vamos clicar aqui. Exato. Ok. Ele está aí a mandar o código de verificação no nosso e-mail. Vamos pegar o código lá no e-mail. Vamos colar aqui. Muito bem. Exato. Então verifique muito bem na sua caixa de e-mail o código que estamos a inserir aqui. O código de verificação. Então nessa outra caixa aqui de baixo. Aqui está escrito código de verificação do Google. Então isso só está a aparecer aqui. Porque eu adicionei aqui o aplicativo Google Authenticator. Na sua conta vai aparecer. Para adicionar o código de verificação. Do número de telemóvel. Que eles vão mandar um código no seu número de telemóvel. Então pega o código e coloca aqui. De seguida clica aqui em próxima etapa. Aqui assim nesse botão. Muito bem. Ele está aí a processar. Exatamente. Aqui está meu caríssimo. O nosso cartão foi solicitado com sucesso. Nosso cartão físico da Bybit. Então aqui está. O caríssimo consegue observar o nosso cartão. Se tu conseguiste chegar até aqui meu caro. Estás de parabéns. Isto é um sucesso. Então temos ali o cartão virtual. Aqui abaixo. Está aí o cartão virtual. Debit card active. E ali em cima temos aí o cartão físico de debit card inativo. Inativo porque quer dizer está desativado. Porque só vamos poder ativar. Quando recebemos o cartão em nossas mãos. Ali sim vamos conseguir fazer o processo de ativação. É basicamente isso meu caríssimo. Nós conseguimos aqui solicitar o nosso cartão virtual. E o nosso cartão físico está em processo de envio. Normalmente eles dão uma estimativa de 30 dias. Mas vai chegar menos. O tempo de entrega básico tem sido de 7 a 15 dias. Isso depende da forma que o caríssimo criou a sua conta. Se criaste a conta com este meu método. Vale lembrar que o seu cartão pode fazer 7. No máximo até 14 ou 15 dias. Vão enviar para o seu endereço. Então nós vamos ficar por aqui. Se este vídeo lhe agregou valor. Meu caro. Assim mesmo estou a falar. Estás a colocar o like. Coloca o seu like demonstrando que foi do seu interesse. E também comente ali caso tiveres alguma dúvida. E se puder meu caríssimo lhe peço. Partilhe agora mesmo com aquela pessoa que também precisa desse vídeo. Aquela pessoa que tu sabes que também precisa aprender. Partilhe o link com ele. E sem esquecer inscreva-se no canal. Para que tu não possas perder os vídeos próximos. Quer dizer que sempre que eu postar um vídeo próximo. Uma novidade como esta. O Youtube vai lhe notificar. Em primeira mão. Estamos juntos. E até a próxima.